Não existe nenhuma relação entre veto e orçamento. O voto do ministro Fux diz resumidamente o seguinte, os vetos têm que ser votados de acordo com a Constituição e com o regimento do Senado, com o regimento do Congresso, por ordem cronológica, um de cada vez. De modo que é óbvio, não existe relação entre veto e orçamento. Se não quiserem votar orçamento porque acham que ele foi mal elaborado, que ele não atendeu metas que os parlamentares consideram importantes, tudo bem. Mas queria dizer que não vota orçamento por causa do veto, não tem nada, não há coisa boa.